E aí a gente não tá vendo velocidade de resposta, tem mais de 200 mil comissírios sem energia no estado de São Paulo. O senhor defende como o total tem que ser cancelado, como o prefeito faz? Eu defendo o início, veja bem, olha só. Deixa eu só responder o Bruno, e eu já venho com você. O que que acontece? Primeiro, a gente tem que dizer lá pela segurança jurídica, mas o processo de caducidade é um processo que é contratual, está lá. Está na lei, se você pegar a lei de concessões, artigo 32, nós vamos tratar da intervenção. Se você pegar os artigos seguintes até o 39, nós vamos falar dos processos de extinção do contrato. Está lá na 8987. Então, o que eu defendo é a abertura do processo de caducidade. Ou seja, o processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais, teria que ser aberto. Porque a empresa, com o processo de caducidade na cabeça, ela começa a trabalhar. Mas se ela não trabalhar, aí nós vamos ter extinção do contrato e nós vamos fazer uma nova licitação, vamos colocar uma nova empresa. Uma empresa que tem a condição da responsabilidade que é gerir a distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. Que é abastecer tantas pessoas como ela tem que abastecer. Então, o processo de caducidade é um processo regular. É um processo que está na lei. É um instrumento regulatório. A encampação é um instrumento, a caducidade é um instrumento. E eu defendo a abertura do processo de caducidade. Até porque, se a empresa está respondendo um processo de caducidade, como é que lá na frente você vai discutir, por exemplo, prorrogação do contrato? Porque a prorrogação sempre tem que partir da vantajosidade para o poder público. A vantajosidade para o nosso usuário. E qual a vantajosidade que a gente vai ter prorrogando lá na frente um contrato de Enel? Não vai ter vantajosidade alguma. Está claro isso? Está claro que ela é incompetente? Está claro que ela não se preparou para fazer investimento? Está claro que ela não se preparou para gerir distribuição de energia no estado de São Paulo. Está claro que ela tem que sair daqui. Ela tem que sair do Brasil.